Como é que estava? Vamos ver essas frases aí. Aranji! Vai cair, meu amor. Oi, meu amor. Vamos ficar aqui na frente com você. Oi, Nari, Rafaelzinha. Um beijo. Estou aqui, agradecendo muito a vocês. Vocês viram por mim. Manda na escola e sair para a galera ficar doida lá. Conheço o Black. Black é meu amigo. Fala, amigo. Vai perder a pizza? Nossa, meu. Tem um amigo aqui que volta a vir de mim, hein? Ô, mano, já vim aqui e já recebeu o portão. Cadê você? Saiu mais cedo, né? Temala, viu? Eu fui blocado de outra história. Eu não se ligue. Pra me receber, rapaz, aqui. Nathana... Ai, velho, velho, velho. Dio, velho, velho, velho! Ai, galera, ó. Acabou a vida de Xepa, pizza. Agora eu tô no VIP aqui E trouxe todo mundo comigo Isso aí, minha equipe Pra sempre, um beijo